Eu fui lá no local, eu comecei a ouvir o clamor dessas pessoas, quando eu vi uma senhora que derramou lágrimas falando Olha, eu comprei e investi aqui! E vieram, levaram tudo. E aí vai na prefeitura e ainda é maior atendido. Não apurar isso aí, gente. Eu vou pegar o nome dessa pessoa que não atendeu a senhora direito aí na prefeitura de São José dos Campos. Eles são pagos pra atender a população. Não quero nem saber quem foi. Oi! Pode ser até assessor do prefeito. Baixa-lhe o pau também, se precisar. Põe aqui o clamor de mais um comerciante aí do Largo São Miguel. Nessa capela, todos os dias, as pessoas viciadas, a partir das 6 e 7 horas da noite, elas começam a frequentar. Até antes. Há cenas explícitas de sexo, há cenas de drogas se drogando, pessoas fazendo as necessidades aqui na frente. A gente passa por todos esses constrangimentos. A polícia vem, há abordagem social, mas nada é feito. Sempre continua dessa mesma forma. E os comércios são arrombados durante a noite? À noite. Eles entram por telhados, eles pegam pé de cabras. Meu filho, eles viram isso daqui um gato. Eles têm como entrar no meu, por exemplo, entrar pelo telhado, arrombaram todinho o telhado. Vocês já chamaram a polícia? Constantemente a gente faz essa, pede, pede para a prefeitura no 156, peço por 190 e policiais durante o dia tem. À noite isso daqui é abandonado. Vira um ponto de drogas e orgia? Eu costumo dizer que isso daqui parece a segunda cracolândia. É uma orgia. Na sua frente, cápsulas de drogas, camisinhas aqui jogadas, é ridículo mesmo. Tem comerciante que já fechou a loja? Já. Três comerciantes não conseguiram permanecer porque eles já viram isso daqui antes e está voltando novamente essa onda de assalto e estão indo embora. Poucos estão resistindo nesse lugar. Os que estão aqui, por exemplo, como eu, eu não sei se amanhã ou depois eu vendo o meu salão porque eu vou ficar no prejuízo até quando. Não é possível um negócio desse, né? Não é possível. Se fosse antigamente que era revólver calibre .38 ou aquele pica-pau, né, que andava aí num fusquinha, negativo. Nós estamos evoluindo e tem que evoluir e resolver esse problema. Capitão Oliveira Garcia, o senhor viu aí o clamor do pessoal e eu trouxe o senhor aqui que eu sei que o senhor é competente e tenho certeza absoluta que o senhor não vai deixar essa população falando sozinho, capitão. Antônio, boa tarde. Antônio, boa tarde. É um prazer estar aqui. Nós temos feito um trabalho na área central e, inclusive, isso é demonstrado pelos índices nossos, uma diminuição sensível, grande, tanto nos furtos, nos crimes de furtos e como de roubos na área central. Isso está demonstrado pelas estatísticas. Ocorre aí um caso pontual e nós já estamos presentes ali. Eu posso, antes mesmo de ser contactado hoje por você, Tony, eu já até trouxe aqui os boletins de ocorrências feitos no Largo São Miguel, né, porque aquela loja que foi furtada, grande parte das roupas já foram recuperadas. Está aqui, foi apresentado na delegacia. Mostra aqui na câmera 1 aqui. Os três indivíduos, né, os três indivíduos que foram detidos pela polícia militar que fizeram esse furto nessa loja. O que vale destacar é que realmente no horário de dia não temos nenhum tipo de problema lá. À noite, nós estamos presentes lá e verificamos que ao lado da igreja ali tem um terreno baldio. E qual que é o modo dos operandos que nós detectamos ali? Eles entram pelo terreno baldio, que é um local difícil de visualização, e acabam escalando no telhado das lojas e ali, por ser frágil, conseguem entrar nas lojas. Então, o nosso policiamento já está orientado a, quando entrar ali no Largo São Miguel, também olhar nesse terreno que, embora cercado, é de fácil acesso a quem está ali na rua. Então, nós vamos continuar o policiamento lá e com essa orientação a mais para o policial que está passando por lá. Olha aqui, eu quero dizer o seguinte, a quem pertence esse terreno abandonado, hein, Prefeitura? Dá uma olhada nisso. Se for da Prefeitura, tem que tomar providência. Se for do dono que abandonou aí esse terreno, ele tem que se virar e dar um jeito, fechar ou colocar câmera, sei lá o quê, porque é problema dele. Ele, especuladores imobiliários, sujeito cumpre o maldito terreno e deixa lá para ganhar dinheiro e ferra a vida dos outros. Me fala quem é o proprietário desse terreno, que é o bachalho o cacete também, tá certo? Vamos saber aqui do doutor Gilmar Guarnieri, que é o delegado titular do primeiro distrito, que providência a polícia civil também está tomando, porque agora é união. Não vai deixar uma ruazinha dessa aí, eu tendo que lhear no cacete todo dia aqui, né? Coloca o doutor Gilmar aí para falar com a gente. O policiamento ostensivo, preventivo é da PM, mas no caso específico do Largo São Miguel, os autores já foram identificados, o inquérito está instaurado, inclusive a vítima veio aqui, já reconheceu um dos autores, já retirou as mercadorias que ela reconheceu como próprias furtadas da loja e ela disse que até um dos autores é viciado em drogas e está sempre perambulando ali nesse Largo ali, que é uma extensão ali da Floriano Peixoto, né? É um local de comércio, então circulam muitas pessoas e à noite praticamente ele fica abandonado. Eu me recordo até uns anos atrás, quando eu estava aqui no primeiro distrito, que nós fomos lá nesse Largo e derrubamos um prédio lá que era abrigo de traficantes, drogados e usuários de drogas e mendigos e tudo ali. É um Largo, é uma área retirada do leito da rua e, obviamente, facilita pela escuridão à noite e ali a ação dos marginais. A polícia já está agindo e prender esse indivíduo é só uma questão de tempo. Não, ele já está identificado, já vão ser indiciados, né? Obviamente, o furto, obviamente, é uma pena de um a quatro anos, aí vai ser qualificado, porque houve rompimento de obstáculo. A justiça vai decidir aí sobre a prisão ou não. Agora, estão identificados, inclusive, como são quatro elementos, nós vamos jogar também na quadrilha. Mais de três executando aí a prática de crimes. Doutor, não tem que derrubar só o prédio, não. Tem que derrubar o porrete nessa corja de safados, viu? A pior coisa que tem é o cara tirar um bem do sujeito que trabalhou para comprar. Tem que derrubar o pau no couro desses caras aí. Capitão, quero agradecer a presença do senhor aqui. Isso revolta qualquer um, né? A multidão que vem me cobrar aqui, eu tenho que dar uma resposta. Então, coloquei aqui as duas esferas. Polícia militar e a polícia civil representando a região do primeiro distrito, região central de São José dos Campos, doutor Gilmar Guanieri. Providências sendo tomadas. Como o delegado disse, esses indivíduos que a PM no policiamento preventivo prendeu e levou até eles. Então, com essa prisão, eles já foram identificados, como ele disse, com o patrulhamento preventivo que já estava lá. Nosso BO, o boletim aqui, está aqui no dia 13 de janeiro, essa prisão, bem antes até da gente estar sabendo disso, para provar que nós estamos lá. Mas agora, com essa orientação a mais do policiamento, de olhar esse terreno, de pular ali, porque é onde nós descobrimos que eles acessam essas lojas. Tony, pode ficar tranquilo que estamos lá e continuaremos lá. Não vamos ter problemas. Capitão, muito obrigado. Eu confio no trabalho do senhor. Esse é o Capitão Oliveira Garcia. Agora, por que o cara, se foi preso, se os caras foram presos, se foram embora, foram para a rua, por qual motivo, hein? O que aconteceu? O cara vai preso, faque o queijo na mão e depois vai embora. E agora vão pedir a temporária do sujeito, sei lá, o preventivo do cara? O juiz pode muito bem falar, ué, já teve aí, mandaram o cara embora, ué. Agora eu não vou dar, porque é o direito dele. Aqui, o bicho perde. O que não pode é a população clamar, pedir e não ter resposta. Vai ter uma resposta. Eu vou para o intervalo, volto já.